Eu atendo. Alô. E aí, meu mano, tá livre? Bora pro Unibroad? Opa, bora, eu tô indo. Eu tô indo lá, então até daqui a pouco. É sério mesmo? Você vai sair enquanto a gente tá com ponto negativo? Ué, eu vou. Você quer que eu faça o quê? É meio óbvio, não é? Eu quero um beijinho, seu lerdo. Beijinho? Tipo aquele docinho? Eu só mais comer um peixinho. Beijinho, tipo beijo pra dar tchau, idiota! Jiro, vem logo, cara! Pelo jeito, o Virjão não consegue dar conta disso, né? Aê, Jiro, tô aqui fora. É, o Virjão não consegue mesmo. Jiro, você tá vindo de Jugga? Eu acho que você nunca vai ter um relacionamento desse jeito. Vai lá brincar de espadinha com seus amiguinhos, vai? Jiro, você morreu, eu não me falo que eu vou jogar no bar. Beleza, depois não reclama, hein? Por que você demorou tanto? Eu achei que você tinha morrido, cara. Foi mal. Droga, eu deixei ela me irritar. Ela me tratou que nem um idiota. Eu não falei que era pra ser na minha boca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.